A decisão saiu depois de quase três meses da audiência de instrução e julgamento que aconteceu em agosto desse ano. O juiz Eduardo Álvares de Oliveira condenou por estupro, sequestro, adulteração de veículo e cárcere privado o policial militar Cristiano de Macena, a 45 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. O juiz responsável pelo caso alegou que o processo segue em segredo de justiça e por isso não quis gravar entrevista. Cristiano foi preso no dia 23 de outubro do ano passado, na Academia da Polícia Militar em Goiânia, onde deve cumprir a sua pena. Na época, ele também era comandante da Companhia de Policiamento Especializado em Rio Verde. O policial militar é acusado de ter sequestrado e estuprado duas irmãs de 11 e 12 anos. O crime foi em outubro do ano passado. As vítimas estavam na casa da avó e foram levadas para a casa de Cristiano, onde foram violentadas. As crianças foram encontradas de madrugada no bairro Morada do Sol, em Rio Verde. Desde o crime, as duas passam por acompanhamento psicológico. Duas crianças que foram estupradas por um cara que devia proteger. Ele tinha a obrigação de proteger essas crianças. E isso é uma coisa que elas vão carregar para o resto da vida. Agora, a família espera por justiça. Nós esperamos que ele cumpra a risca toda a pena. Nós vamos estudar a sentença ponto a ponto, para ver o que pode ser feito, para ver se pode aumentar um pouco essa pena. E a gente vai fiscalizar esse cumprimento da pena. E a gente vai fazer isso.